Bom, olá pessoal, bem-vindo! Eu sou o Dan Robson, se mais nada, deixa aquele likezinho no vídeo e hoje vamos ver o que o Mr. Barron trouxe de bom. Eu estou aqui na minha conta babyzinha, tá? E vamos ver. Estou montando uma buildzinha de Aireles e vai trazer uma build aí em breve pra vocês aqui, tá? Na conta normal. Lembrando, o Barron vem uma semana sim e uma semana não, tá? E você tem que trocar itens Prime por Ducati. Cuidado pra você não estar destruindo itens que são bons, que valem muito platina, por itens que você vai fazer volta pra ti, hein? Vamos lá. Você pode clicar aqui no alerta e ir direto, tá vendo? Tem uns alertinhos aqui, tá? Ele vai ficar mais dois dias aqui, beleza? Vamos lá, Mr. Barron, vamos ver o que ele trouxe. Vamos lá num lugar mais... Se você quiser ir num lugar bem ocupado, gente, o interessante é que você pode estar recebendo algumas bênçãos. É normal os players entrarem lá, já clicar na estátua e dar umas bênçãos. Interessante isso. Aproveita isso daqui, rapaz, deixa o like no vídeo pra deixar o menino feliz ali. Já se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo, que você vai ficar bem. Deixa o like, vai. É isso aí. Ó, lembrando, estamos fazendo live na Twitch também, tá, gente? Cola aí. Geralmente das 10h da manhã até umas 2h. Às vezes eu vou variar um pouquinho da 1h às 5h, tá, gente? E também a live aqui no YouTube, tá? A gente vai estar sempre fazendo uma livezinha lá, uma aqui também, tá? Mas colando aí, geralmente, se você colar 1h da tarde, de segunda a sexta eu vou estar colado alguma live aí, tanto no YouTube quanto na Twitch. Mas, especialmente se eu vou fazer uma na Twitch. E estamos com a minha... Yareli? Yareli? Yarela? 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 Vamos lá. Aqui temos de bom, aqui, esse barão que trouxe, maravilhito. Bom, aqui são tudo plays, esse roxinho, cadê o barão? Com licença, mocinha, dá licença, estou mal educado. Clico aqui. Opa! Vamos por parte. Isso aqui é o quê? Um... É uma decoração. Uma coisa esquisita. É uma decoração. Bom, pra quem tiver o Ducati, tem que economizar. Bom, achei interessante, rapaz, eu vou comprar na minha conta... Minha conta baby, na minha conta principal. Achei bonitinho esse aqui. Bom, animal extint, tá? Você vai ter que precisar comprar. Vale a pena, porque você vai colocar no seu cavate, ó. Isso que aumenta o radar dos inimigos e os dos itens também, tá vendo? Pega isso aqui, tá? Bem bom, viu? Legal, legal. Beleza. O que é esse daqui? Força de habilidade, dashwing? É, é bom, 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 dá pra usar. Tem umas habilidades bacaninhas pra dashwing, vale a pena. Ah, outra dashwing? Ah, esse aqui de dano, excelente. Eu tô usando muito na minha arma, viu? Vale a pena sim. Legal, achei interessante, os três eram bons, gostei desses três mods. E aqui temos o quê que eu não sei o que é isso aqui? Mark of Bats. Ao matar seis inimigos a corpo a corpo em seis segundos. 120 chances de status e chances... Uh, ah, mas é arremessável? Hum... Ai, rapaz. É arremessável, rapaz. Dá pra brincar com isso aqui, rapaz. Hum... Na Glyve, né? Na Glyve. Na Glyve, será que não funciona na Glyve? Depois vocês querem ver se funciona na Glyve, tá? Tô na dúvida, mas... Vou comprar, eu acho que funciona na Glyve isso aqui, viu? Eu acho interessante, tá? Bom, por enquanto vou comprar esse aqui. Aí um glifozinho, eu passo... Tá, nem glifo é, é negócio da ombreira. Ah, é na ombreira. Ah, esse eu passo. Aqui temos isso aqui também. Pocou no skate? Também não deixo pra lá. Eu aqui já tenho o meu bichinho, né? Já com o desenho aqui, não gostei isso aqui não. 520 do ca... Nossa, mas... Parece... Opa! Ah, não é a skin. Ah, a skin da Higgs White. Não, também não. Também não. Seandana... Bom, vai vir a Night Wave, né, gente? Vai vir a Night Wave e sempre vai seandana, né? Quem que gostar... Ou sabe que isso aqui seria bacaninha? Talvez pro Naidus. Nidus, né? Você fala Naidus. Naidus. Eu achei bonitinho isso aqui, interessante. Ahn... O que isso aqui também? É um pôster? Um pôster... Tá. É pra decorar nave? Ah, talvez. Opa! Pro Vandal. Ahá! Eu vou precisar pegar. Não vou precisar pegar. Não vou precisar pegar. Esse aqui precisa. É pra dar maestria. Isso aqui também o que que é? Aqui é a skin. Ah, skin também. Tá, ó. Tá vendo? Skin não vale a pena. Mas aqui vou ter que pegar essa arminha aqui, ó. 410 Ducati. Vamos lá vender uma Buz de Ganga, gente. Vamos lá. Tá bom que você até acompanha. Aqui... Tá. Decoração. O seu... O seu peitoral aqui. A sua ombreira. Tá. Beleza. Interessante também. Vale a pena pegar. Gosto bonitinho esse. Aí tem o conjunto, né? Você tem tantas ombreiras... As ombreiras e o no pé também. Beleza? Legal isso aqui, ó. Bonitinho. O que nós temos aqui? Interessante. Opa! Iggsumite. Vale a pena pegar. Pega, rapaz. Essa arma é muito boa. Opa! Arma legal. Vale a pena pegar. Pega, pega, pega. Aqui temos o que? Uma sugatra. É uma decoraçãozinha para as armas melezinhas. É quase uma coisa que você nem vê. Mas é bonita, entendeu? É tipo um bibelozinho, ó. Bem um negocinho que... Tá bom. Temos aqui também. Limbo skin imortal. Que eu acho que tudo fez as skins que vem aqui, viu? Uma coisa esquisita. Parece que ele tá dentro de um plástico, mas tudo bem. Temos o que aqui? A máscara. Ah, também. Isso aqui, gente. É superfluo, tá? Calma. Esse bichinho. Ah, não. Esse aqui não. E... Aresinaros. Bom. É. O que veio interessante aqui. Compre os três. Esse aqui mod eu também vou comprar. Cara, eu preciso comprar esse mod. E a prova vandal. Eu preciso de 400. Eu preciso de 800. Ducati. Certo? Agora eu vou mostrar pra você o que eu vou transformar em Ducati, tá, gente? Tá? E não esquece. Olha o que veio interessante. Os três mods aqui. Muito bom. Esse mod aqui é legal. Os três primes mod. A prova vandal. Certo? E o resto, meu. Você pode deixar pra lá. Que não vai ter tanta falta. Tá? Vamos lá. Vou mostrar rapidinho aqui pro que você vai transformar em Ducati, tá? Conheciente, gente. Eu sou uma mocinha. E sai da frente. Aí. Vem na maquininha aqui também, ó. E vamos pegar itens primes. Tá? Vou colocar adquiridos. São itens primes. Eu costumo não vender armas... Os personagens, tá? Eu sempre guardo. Rubico. Eu vi que tá no vault, né? Não dá uma vaultada. É que ela vai nas platininhas. Vamos ver se tem alguma outra coisinha. A Corinthians. Opa, posso vender. Vou vender até... Três. Ó. Três Ducati. Beleza. Rubico, não. Vou manter. Eu gosto de usar Rubico pra vender Rubico no futuro, entendeu? Cariste. Posso vender Cariste? Duas Ducariste. Duas Ducariste. A Redeemer eu vou manter. Como é que temos aqui? A Bustle. Vou vender isso aqui, que é meio chato. Eufona não vai porcaria. Fang também não. Também não. Não. Aí não. Nem pensar. A Drive vou manter. A Grand Prime vou manter também. Ixi, tá gostando de ficar escasso aqui. Nicondi? Não, mas não é... Orthos. Uma Orthos. Posso vender uma Orthos? Não é aquela arma que vai ser... Bandeiro? Não. Não. Deixa eu ver se tem alguma Astipedo. Tenora também não. Redeemer eu vou manter. A Vectis? Não. Nem pensar. Vai ser uma arma muito boa pra vender. Vale Patina. A Caboto. Vamos vender uma Caboto. Opa, recebi já. Tá vendo? Uma benção. Tá vendo? Recebi uma benção de alguém aqui. Aqui ó. A Cabronco. Vou vender uma também. Lembrando, eu preciso de 800 né? Acho que já dá. Vamos vender e ver se tem mais alguma coisinha. A Caçomate? Não. Vou manter aqui. Acho que já dá. Vamos vender esses itens. 570 Ducati, tá? Eu preciso de 400, 500, 600, 700. Deu. Beleza? Seguinte gente. O que eu vendi aqui pode ser vended por Platina também, tá? Mas... Ali eu perdi um pouquinho a Platina talvez. Opa, quase caiu meu abismo. Vou vir aqui agora. No nosso Baro. Comprar a Prova Vandal. Que eu não tenho. Não tenho. Tá vendo? Comecei a 8. Show. Comprar aqui. 250 mil. E mais um Ducatizinho. Vou comprar aqui. Comprar. Beleza? Show. E vou comprar também esse mod aqui ó. Tá bom? Porque eu acho que dá pra colocar na live. Beleza gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O Baro... Ele veio... Eu daria uma nota... É que... Isso aqui é bom rapaz. É pra Vandal. Uma nota... Uma nota 4 pra você. Uma nota 4. Esse mod aqui dá pra usar a manetão essencial. Gente... O que é principal você comprar? Comprar esse mod e esse. Tá? Porque esse aqui eu vou testar. Comprar esse e esse e a Prova Vandal. Tá? O resto... O resto eu vou deixar. Tá? E aí? A Linarus. Se você quer fazer a jornada A Linarus. Falou gente? Mas... Prova Vandal. Tem que comprar. Igis White tem que comprar. Tá? Vamos lá. Igis White. Desculpa. Esqueci ó. Comprar Igis White. Comprar Prova Vandal. E compra o Animal Extinct. Beleza? Se estudar um pouquinho de Ducati. Comprar esse mod aqui que também vale a pena. Pra testar. Falou? Deixa eu colar aqui no vídeo. Lembrando. Se quiser colar aqui rapaz. Na hora que você tá assistindo o vídeo. Eu tô na Twitch. Até mais. Tchau. Deixa um like. Tchau.